Bom pessoal, outro software que nós vamos utilizar é o Tomcat Tem o STS também, vou deixar ele para instalar em outro Tomcat, a gente vai entender ele depois, mas ele é basicamente o nosso servidor da aplicação Quando a gente criar o nosso sistema em Java, a gente precisa jogar ele dentro do Tomcat Para que ele fique disponível via internet, entre aspas, localmente A gente já vai entender esse conceito daqui a pouco, tá? Aqui no Apache, tomcat.apache.org O Apache Tomcat é um servidor comunitário, a comunidade que fez ele E o Apache apadrinhou ele e está disponibilizando para download Então aqui na parte tomcat.apache.org, o site oficial dele Na área esquerda tem a parte dos downloads, tá? A gente vai utilizar aqui o Tomcat 9, a última versão que foi lançada Feito isso, o Tomcat 9, ele vai abrir a página Um pouco mais abaixo tem os downloads aqui, ó Do core, do centro, do básico, que a gente vai utilizar o mais que é Venho aqui e baixe o zipado Ele é simplesmente um zip, não tem nada de instalador, tá? Baixou ele, eu vou cancelar aqui porque o meu já está baixado Ele vai vir em zip Vou mostrar aqui para vocês, ó Downloads Aqui, ó Apache Tomcat 9 Perdão, aqui, ó Apache Tomcat 9 O meu já está baixado Só extrair ele E ele vai vir para cá Apache Tomcat 9 É só isso que a gente precisa fazer O procedimento para abrir ele A gente vai abrir pelo STS Beleza? Então esse é outro software que nós vamos utilizar E um dos mais importantes é o STS Vou colocar aqui Download STS Então vamos lá Aqui ele tem a página do próprio STS O Spring Tools Spring Tools Vem aqui na página Ele já vai estar na página do download direto E só clicar aqui Ele já vai ter identificado o seu sistema É só baixar Ele vai baixar um zip também Baixou o zip Só extrair ele também Só extrair ele também Tá? Quando vocês extraírem o zip Deixa eu abrir aqui a pasta Deixa eu abrir aqui Aqui Quando vocês extraírem o zip do STS Ele vai criar essa pasta aqui, ó STS Bundle Eu vou abrir ela Dentro dela A gente vai ter três pastas aqui A gente vai entrar nessa aqui STS não sei o que release A versão é release Entrando aqui Ele vai ter o executável do STS Aqui o meu não aparece o ícone Mas no Windows vai aparecer o ícone do STS No Windows já pode até criar o atalho No Linux o macete é o seguinte Abre ele Quando ele abrir ele vai criar o ícone aqui, ó Ele vai abrir o ícone aqui embaixo Aí você fica com o botão direito e fala Vou aqui e aqui, ó Aí ele guarda ali no lançador Fica assim que nem tá no meu Fica mais fácil de acessar depois Beleza? Então Finalizamos aí o software Que a gente vai utilizar Pra essa nossa primeira aula Beleza? Tá bom? Tá bom?